E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ana Weber, especialista em gestão empresarial e marketing. E hoje aqui tô com cinco dicas pra tornar os seus títulos no YouTube mais chamativos, que atraiam mais pessoas e que você consiga passar de fato o que você tá querendo falar nos seus vídeos, tá? Esse vídeo aqui vai ser bem rápido, perto dos outros, eu me prometi isso, eu espero que eu consiga, tá? E bom, vou direto ao assunto. Pessoal, dica número um, palavras-chave. Bom, quando a gente cria um conteúdo, a gente tem partes mais importantes. Vamos supor que você grave um vídeo, você tem o seu tema definido, o seu tema precisa estar bem claro no título e você pode tirar também algumas palavras-chave mais chamativas pra que entrem no seu título e chamem a atenção do público também, tá? Segundo ponto que eu julgo como o mais importante, identificação e solução. O público precisa se identificar com o seu título ou você precisa responder, solucionar um questionamento do seu público. Então, se o público tem uma pergunta, quer saber sobre algo, você vai replicar essa pergunta no seu título. Ou você já vai oferecer uma solução com o seu título. Não a solução total, mas você vai dizer como que você vai solucionar isso, como que você vai resolver esse problema pro seu público. De forma que ele se interesse a ponto de clicar e visualizar o teu vídeo, tá? Terceira dica, caixa alta. Caixa alta é muito interessante pra chamar atenção, a gente precisa saber utilizar a caixa alta, tá? Então, você pode evidenciar palavras utilizando caixa alta. Isso é uma forma interessante de você criar o seu título. Dica quatro, emojis. Emojis são legais em títulos, mas a gente precisa alinhar isso com a proposta do tema, né? Não adianta você usar emojis diversos que não tem nada a ver com o tema. Mas você pode utilizar, sim, se estiver de acordo, uma forma de chamar mais atenção. E pra fechar, dica número cinco. As miniaturas no YouTube, elas dão um suporte enorme pro interesse do público. Não só o título, né? Então, você tem duas formas de utilizar a miniatura pra te ajudar nesse processo de alcançar pessoas. Você pode inserir o título na miniatura, na arte de miniatura, chamando atenção com cores chamativas, fontes com tamanho que as pessoas consigam visualizar e ler, sendo uma miniatura, né? Ou vocês podem utilizar uma informação complementar ao título. Então, se às vezes você acha que tem palavras-chave que vão chamar atenção, mas deixaria um título muito grande, você vai utilizar uma primeira informação no título pra chamar atenção e uma segunda informação na miniatura pra também chamar atenção. Então, você tem ali dois espaços que vão te ajudar a chamar atenção do público. É isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, só deixar aqui nos comentários, a gente responde. Pode chamar no WhatsApp também, meus contatos estão todos na descrição do vídeo. E é isso. Se tiverem sugestões de conteúdo, críticas construtivas, eu tô à disposição de vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, isso ajuda muito a gente, tá? Deixe seus comentários, suas curtidas, o que vocês acharem justo pro canal. A ideia é a gente sempre alcançar mais pessoas e trazer conteúdo mais relevante possível pra vocês, tá bom? É isso. Agradeço pelo tempinho dedicado e até a próxima.